Falou da demissão, o Paulo Souza... Exato, vamos começar por aí. Primeiro, o Paulo Souza chegou na pré-temporada, teve tempo para treinar o time inteiro, só fez maluquice. Eu falei isso aqui várias vezes, que o Paulo Souza não tinha nada para mostrar no Flamengo. Passou quase seis meses e o Flamengo, o que tinha no Paulo Souza? Nada. Então, o Paulo Souza foi uma escolha equivocada e que deveria ter sido emitido antes. Porque, cara, olha só, a diretoria não pegou o Jorge Jesus por puro orgulho. Foi só por isso, tá? Só por isso. Está quase chegando a dia 20 de junho, né? Se fosse no mês anterior, estaria tudo certo. Pois é. E aí o Jorge Jesus fechou com... É exatamente o que aconteceu. O que todo mundo está falando? O Jorge Jesus vai fechar com o time, semana seguinte vão demitir o Paulo Souza, não vai ter o Jorge Jesus para pegar. Que se o Jorge Jesus vai dar certo ou dar errado, de novo, se voltar para o Flamengo, não importa, né? Ele tem que voltar em algum momento para a gente ver o que vai acontecer. E tirar esse fantasma. Exato, tirar esse fantasma. Mas beleza, aí não fizeram. Aí acabaram as alternativas. E aí o Flamengo tinha que... Aí perdeu para o Fortaleza Lanterna, perdeu para o Bragantino, que não ganhava nove jogos. Uma coisa horrorosa, ridícula. E a gente falou aqui, né? Semana passada. A gente falou, pô, e o Bragantino que não ganhava não sei quantos jogos. Eu falei, porra, aí vocês falaram, caralho, vai ganhar do Flamengo. Pô, faz quanto tempo que o Mengão não perde três seguidas no Brasil? Desde 2017. É. Aí. Mas assim, mas em 2017 perdeu três seguidas e estava em sétimo. Não estava em décimo quinto, né? É, o Z4 está chegando. É. Aí. O problema é sair depois. É, tem isso também, né? O Grêmio aí, ó. O Grêmio aí, ó. E aí, né? Demitido o Paulo Souto, que já é para ser demitido. Aí foi aquela confusão porque o Flamengo não tem terino. Aí, não, deixa o cara lá porque não tem ninguém para outro lugar. A bagunça, sabe? Profissionalismo. Os caras já avisaram que o maluco vai vazar. É, mas treina aí porque não tem ninguém para botar. É, tipo, ó, tu está demitido, demorou? Vai dar o treino aí para nós. Vai dar os treinos aí. Mas tu está demitido. Bizarro. Bizarro. Vem cá amanhã fazer os corres, tá bom? Exato, é. Aí, o que acontece? Teve também... Bom, foi atrás do Cuca. Não, foram atrás... Primeiro, eles analisaram se dava para trazer um técnico de fora e falaram que não ia dar tempo para conhecer o futebol brasileiro direito, não sei o quê. Na verdade, por quê? O Jardim e o Carvalhal já fecharam com outros times e não... Não, e também é aquilo, né? Eles deveriam ter atrás desse cara antes. Vai pagar uma bala nesses caras. Os caras vão botar uma multa lá em cima. Pois é. Mas não deu até o final do ano. Vai demitir de novo, entendeu? Aí foi atrás do Cuca. O Cuca falou que não queria fazer nada em 2022 porque ele estava no ano da seleção, né? Tamo junto. Que assim, o Cuca... Cara... Porra, é aquele lance que tu estava falando. O cara... Assim, o que aconteceu com o Renato Gaúcho, né? Pô, cotadasso para a seleção, assumiu o Flamengo e se fodeu. Não, é... O Cuca que está cotadasso para a seleção... E a galera de BH ficou muito atrás disso porque foi uma parada muito forte. Ele saiu... Ah, eu quero ficar com a minha família, eu não vou assumir ninguém. E os jornalistas foram muito em cima dele e os caras conseguiram falar. Ah, eles têm um acesso legal ao Cuca. E o Cuca falou... Cara, eu falei que eu não ia. Eu preciso ficar com a minha família mesmo. Mas é aquilo. Eu estou estudando, eu vou para... Eu vou fazer... Ele falou... Vou acompanhar algumas seleções da preparação para a Copa e vou estar na Copa. Ou seja... Estou esperando o Tite me dar a mão para eu trocar ali. E assim... Errado ele não está também. Ele pode chegar e ganhar tudo o Flamengo e meio que ficar quase sendo obrigado a ficar também. Ou então ele pode dar merda e se foder na Copa, entendeu? Ele pode perder a seleção. Aí também foi falado que o Flamengo foi atrás do Voivoda e o Voivoda deu a resposta perfeita. Falou o quê? Não, abri conversas, né? Não, não. Publicamente ninguém falou nada, né? Mas os jornalistas apuraram lá que o Voivoda disse que está bem no Fortaleza, apesar dos problemas lá, está ali em Libertadores e tudo, e que a pressão do Flamengo é insana, ele vai perder o teu jogo e ser mandado embora e vai ser uma merda. Então falou, não... Está certo? É, claro que não ganha exatamente isso. É mostrar o seu projeto no início do ano, tentar começar do zero e tal. Outra coisa é você pegar na metade da temporada e você perde uma eliminação de Copa do Brasil nas oitavas. O Libertadores já fodeu tudo, já.